Nath, quando pensa em São João, por que você acha assim que nós evangélicos não comemoramos São João? Entendeu? Como é que você pensa, Berley também, como é que no imaginário de vocês está formulada essa questão? Ah, São João, eu não posso porque é São João. Como é que é isso aí? Olha, apesar de hoje em dia ter várias vertentes, eu me lembro, e agora voltando para o que eu falei no início, né, dessa explicação dos meus pais, de me sentar na sala e explicar. Eu lembro deles falando que João foi uma pessoa importante no evangelho, João Batista. Porque às vezes as pessoas confundem, né, João Batista com o apóstolo João, exatamente. E aí eles falaram que João foi morto, João Batista foi morto e que aconteceu em uma comemoração, aconteceu em uma festa. E por isso que a gente não participava do São João, desse período junino, dessas festas juninas. Dessa festa de São João. Festa de São João, nós não participávamos, por mais que as pessoas falassem outras coisas, outras defesas. Ah, se você for procurar aí no Google e não sei o que, tem, ah, o que é isso? A data, é uma data simbólica disso, representa isso? Ou até o nada a ver, né, pastor? Não tem nada a ver, aconteceu há tanto tempo, hoje já não tem mais esse sentido. É só uma comemoração, é só uma celebração à cultura, mas era essa a verdade que prevalecia. E foi isso que eu acreditei e acredito até hoje. Concordo com o Nath, e se a gente for pensar que a gente tem tantos motivos em Cristo para comemorar, né, não sobra tempo nem para a gente. Verdade. Se a gente for pensar só desse ponto de vista, mas até o apóstolo Paulo, né, o próprio Paulo que é idolatrado hoje, né, ele falava, né, em 1 Coríntios 10, 14, ele fala assim, portanto, amado, fugir da idolatria. Então, a situação de você, às vezes, lembrar com festas, com, né, com cânticos, com danças, né, então a gente... Com aquela homenagem mais exacerbada. Uma homenagem mais exacerbada. Beirando a adoração. Uma adoração, porque a gente sabe que você, né, a gente não quer também fechar os olhos para isso. As pessoas têm como a própria igreja, né, beatificou o João Batista, então ele é um santo, né, para a igreja católica. Então, a gente... Que nós respeitamos. Que nós respeitamos. Que nós respeitamos, não temos... Todas as, né, as suas situações religiosas, da forma como eles colocam. Agora, para nós, por isso que a gente está falando, para nós... E é por isso que a gente é evangélico. É, por isso que a gente é protestante, né, então a gente... Protestante. A gente entra nessa. Então, a gente, quando a gente está nesse meio, nesse misturado, a gente não vai mostrar que protestante nós somos, né, está protestando o quê. Então, a gente vai ser diferente onde, né, se a gente está sendo... Hoje o mundo está tão misturado, né, então ou a gente é diferente ou a gente não é, né. Eu vou pegar uma coisa que Nath falou, né. Olha, o João, o Batista, o João do Junho, ele morreu numa festa. Então, se eu vou fazer uma festa para João, eu estou trazendo à tona a morte dele. Então, tem coisa que não dá para combinar. Então, se a pessoa morreu numa festa, eu vou fazer uma festa para me lembrar que vai dar uma confusão na cabeça. Então, foi numa festa, todo mundo sabe que foi numa festa onde Salomé, né, Salomé, não, é... Herodias, Herodias pediu a cabeça de João Batista, exatamente, a Herodes, né, porque ela tinha um caso com Felipe, que era irmão de Herodes. Então, uma história muito macabra, entendeu, de ele ser decatado, ser entregue, no meio da festa, todo mundo dançando. Isso me remete, quando falam na festa de São João, só me vence na mente, Berlim. E a gente não... a gente não precisa, né, pastor? Eu acho que, assim, a prudência do cristão, a gente não precisa, a gente tem tanta festa, todo domingo é festa, né, na igreja. A gente tem um Cristo vivo, ressurreto, né, para comemorarmos. Então, a gente tem motivos suficientes para estar festejando o nosso Cristo vivo. E eu acho que, que aí, pastor, entra aí e fala assim, ah, então como é, se eu comemoro, eu comemoro em partes, então eu posso beber, eu posso... Ok, aí você vai abrindo as sessões precedentes. Quando você vê, você já está no mundão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto